Passam carros, passam horas, passam dias, mas você não passa Chega a noite, chega a hora de ir pra cama, mas você não chega Eu me lembro de tudo Eu sei porque eu te perdi Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar Tá difícil falar de você, tá difícil lembrar de você A confiança já está perdida, desde você e a minha vida Não tá fácil acordar de manhã, se eu ainda nem fui dormir Estou enlouquecida Sinto você partir Sinto que estou aqui perdida Sozinha Sinto que a solidão machuca meu coração